Olá amados e amadas sejam bem-vindos ao canal da parte da cigana do baralho se você não é inscrito ainda se inscreva no canal deixe aquele joinha ative o sininho e se você quiser ser membro venha ser membro Mago do Bem temos lives exclusivas perguntas grátis rituais exclusivos é só clicar no link que vai estar na descrição desse vídeo se você ainda não assistiu a playlist completa para o mês de agosto só conferir também no izinho acima e na descrição do vídeo quer adquirir algum produto como o perfume de dona sete céssica o amor algum anel consagrado algum ritual consultas com os baralhos só entrar em contato comigo no whatsapp que está aparecendo na sua tela me siga lá no instagram arroba parte da cigana do baralho e também arroba axé e magia se ainda não conhece meu outro canal axé e magia vou deixar o link no izinho acima e também na descrição do vídeo corre lá que tem magia toda semana simpatias rituais eu ensinando a você como você mesmo fazer sua própria magia então corre lá e se inscreva e agora vamos né para o tema de hoje e hoje a gente vai falar sobre a influência da lua nos nossos cabelos parece até conselho de vó né mas muitos especialistas acreditam que as fases da lua tem grande influência sobre nosso cabelo não há nada comprovado pela ciência mas existe inúmeros relatos de pessoas que obtêm ótimos resultados quando ficam de olho na lua na hora de mudar o visual muitos fazem até seus calendários com dia hora para cortar pintar e fazer outros procedimentos então vamos lá falar de cada fase da lua e como ela influencia aí no seu cabelo a lua crescente e quarto crescente crescimento rápido ideal para cortar o cabelo nem que seja só as três pontinhas crescimento acelerado dos fios está garantido nessa fase lunar vale lembrar que cortes radicais não vão durar muito tempo já que vão crescer rapidinho o melhor horário para mexer nos fios é entre meia-noite às 18 horas a lua cheia crescimento forte e volumoso para quem tem cabelos finos e sem volume essa é melhor época por fortificar os fios esse momento é ótimo também para quem está pensando em química em vista também em hidratações elas são bem recebidas uma vez que os poros cinco mais dilatados e absorvem melhor as máscaras nutritivas a lua do quarto minguante afina os fios mas fortalece parece uma péssima fase para cortes mas na verdade é muito boa pois o fio fraco quando cortado será substituído por um forte e com vida esta fase porém é indicada para cabelos volumosos pois a tendência será minguar o cabelo como um todo deixando o fino e mais leve a lua nova ideal para mudanças a lua nova quando não a enxergamos no céu cortar o cabelo durante essa fase fortalece a raiz e faz com que os fios fiquem mais maleáveis ou se nos penteados e até mesmo na cor esse é o momento para quem deseja mudar drasticamente o cabelo assim período promete ajudar na duração da escova e aí mulherada quem gostou de saber dessas dicas aí da lua para o seu corte do cabelo para sua química já sabe se você gostou deixa aquele joinha faz um comentário compartilhe com os amigos tá e não deixe de assistir os comerciais muita paz muita luz muito achando a sua vida